Tipo, você mexe no macro mantendo a caloria do dia. A caloria cai. A caloria cai junto. A caloria cai junto. Nessa situação de recomposição do cara não ser atleta. Eu já ouvi você falando, voltando nesse negócio de macro, que a gordura, podemos assim dizer, é o menos importante pro cara. Que ele tem na distribuição. Tipo, o menos essencial. É isso? É, tem cálculos, né? Que você começa, tipo, o valor calórico. O segundo macronutriente seria a proteína. Depois da caloria. Aí você calcula o carboidrato. E é o residual calórico que sobrou, você deixa pra gordura. Porque eu vejo muita dieta, principalmente puxando mais pra atleta, que o cara não coloca uma fonte de gordura nenhuma. É proteína e carbo. É o residual da proteína. E é assim, é. Às vezes, sei lá, o cara come uma carne vermelha um pouco mais gordurosa, tem a gordura, mas não tem fontes diretas de gordura. É essencial ter gordura, fonte de gordura mesmo? Em saudabilidade, tipo, a dieta não pode ser muito mais baixa do que 15% de gordura. Porque é produção hormonal. Então, assim, pensando em pessoas reais, até 25% a 30% é o que a gente aprende na faculdade. Agora, em questão de performance, isso já cai pra, tipo, 20%, 15%. Atletas, chega a 10% menos de gordura. A gente mais vê 10%. 10%. É bem menos. É residual, pra gente. Residual. É, o que tem no frango, é exato. Se o cara comer... O cara não coloca fonte de... Nem azeite, nem azeite. Se você comer ovo, filé mignon e salmão... É a proteína que tem ali. É a gordura que tem ali, exato. Nos trabalhos... Por exemplo, pegando o bodybuilder natural na Inglaterra. Tem muito trabalho científico que acompanhou a preparação dos caras. Você vê 3 gramas de carbo por grama de peso. 2,5% de proteína, 3%. E gordura, 0,4%. Nossa. Então, como o cara é natural, ele tem que deixar o mínimo de macro de carbo pra ele treinar. Então, se sobra muito carbo pra ele treinar, ele tem que tirar da gordura. Então, ele sempre é... O que toma no final é tirar a gordura de fato. Então, por isso que na dieta de estética, performance, a gordura é o que menos vai importar no caso, na verdade. É o que menos é importante. É, é. Porque alguns coaches gostam bastante de trabalhar com... Abacate, sei lá, pá de amendoim, azeite. Outros já nem colocam fontes nenhuma. A gente costuma depender da fase, né? Se for no book, como a oferta de carboidrato tá muito grande, então tudo bem ter gordura. Não vai fazer muita diferença. O carbo já tá alto. Agora, no cutting, é melhor priorizar mais carboidrato do que gordura pra dar performance. É, mas aí se for open, é outra... É, é outro jogo. É, porque aí o cara, como ele vai manipular a insulina e GH, nem gordura o cara coloca no book. Ele coloca mais até no cutting pra dar saciedade pro cara, mas porque ele não tá usando insulina. E no book também o cara joga gordura, dá saciedade ou não come mais. É, exatamente. E tem dias e dias. Eu acho que tem coach que até o cara faz dois dias da semana, o cara bota muito mais gordura e tira o carboidrato. Pra sensibilidade dar uma oscilada, na verdade. É, tem, tem. Várias, nossa, é muito louco. Te vê mais com o carbo, o ciclo, mas tem também com o... E assim, atleta é dia a dia, né? O cara comeu a dieta, tira a foto, como é que tá? Então, só manipula. Então, é diferente de um trabalho que você faz a dieta pra que a pessoa siga 60 dias e vai ajustando no meio do caminho. Mas, puta, o fisiculturismo é uma puta escola pra gente entender essas manipulações que dá pra fazer no meio do caminho. Então, o carbo cycling, hoje, pra galera que quer ter recomposição, pra você não passar fome toda hora, você faz oscilando o carbo. E a gordura, como ela é mais lipogênica, você pode até subir. Só que ela é muito mais fácil de ser estocada. Então, é por isso que a gente tem que fazer esse cálculo certinho pra cada um, na verdade. Como é que você gosta de fazer o ciclo de carbo, doutor? É, dias de treino mais pesado. Se é bom colocar em dado numérico, o cara tem, vai, 3 a 4 gramas de carbo. Não sendo atleta, né, grandão e tal. E carbo baixo é 2 a 1 grama. Tá, aí, dias de treinos mais pesados. Isso, é, superior e inferior, no caso. Então, você gosta de high e low, ou medium e high. É que, se o cara não tem uma fase de treino correta, é difícil ficar fazendo isso, né? É, os caras não seguem um treino certinho. É, o cara, não, como é que é seu treino? Ah, vou 3 vezes por semana, não adianta nem fazer muito isso. Então, às vezes, é mais fácil falar, vai treinar perna, tipo, 200 de arroz, por exemplo. Vai treinar menos superior, 100 de arroz. Tá. Então, a gente manipula... Mas aí, você compensa na caloria também, ou a caloria fica igual? Tipo, você mexe no macro, mantendo a caloria do dia? A caloria cai, a caloria cai. A caloria cai junto. A caloria cai junto. Nessa situação de recomposição, do cara não ser atleta. Tá. Mas, se for um cara que tem que manter a caloria e só fazer o carbo, a gordura, ela sempre sobe em detrimento quando cai carboidrato. Ela compensa pra você. Você pode fazer ciclo como de carboidrato? Normalmente, mantém proteína e gordura igual e sobe e desce o carbo quando é conveniente. Manipula só o carbo.